E aí, Lumers, sejam muito bem-vindos a esse nosso mais novo episódio do Lumen Academy Podcast. Eu me chamo Nelson Bianquin e hoje, junto comigo, está aqui Bruno Baron e a Carol Lossister. Falei certo, Carol, seu sobrenome? Falou, falou certinho. Ah, então beleza. Apresenta para a galera, para quem ainda não conhece vocês aí, poder conhecer um pouquinho quem quer começar, Bruno, Carol... Bom, primeiras damas, né? Vamos lá, né, Carol? Se apresenta para o pessoal, por favor. Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carol Lossister. Eu sou Head de Conteúdo aqui na Lumen e estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema bem interessante. Isso aí, Carol. Obrigado. Brunão, por favor. Bom, pessoal, olá. Para quem não me conhece, sou o Bruno, trabalho com a Carol também no time de conteúdo e a gente se esforça bastante para fazer o melhor conteúdo para vocês, montar alguns treinamentos interessantes e espero contribuir hoje também para o conhecimento de vocês. É isso. É isso aí, Brunão. Carol, obrigado pela presença, porque hoje nós iremos falar de um tema que faz parte da vida, acho que de todo mundo, né? Acho que esse tema é impossível a gente trabalhar ou vivenciar, encontrar ali em algum lugar que nunca existiu antes, né? E o tema de hoje a gente vai falar sobre vitimismo, mas pautado em uma frase que fez ali presença garantida na jornada de muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que é a frase da série Chaves, da qual a Pops falava sempre que algo dava errado ali, seja com o Kiko ou com outro personagem ali da série, a famosa frase Dava algo errado, algo saía do controle e surgia esse comentário, né? Não, Brunão. Conta tudo para sua mãe, Bruno. Conta tudo para sua mãe, Carol. Deu ruim, né? E hoje a gente vai falar sobre isso. E também, no dia de hoje, você que ficar aqui com a gente até o final desse nosso podcast vai ganhar um super presente da Lumen Academy para ajudar você a fugir desse vitimismo que muitas vezes nos paralisa, nos pressiona e nos segura como se fosse uma âncora dentro desse nosso processo de desenvolvimento, né? Mas, Carol, fala um pouquinho para a gente aqui. O que tem a ver? O que é esse tal desse vitimismo, né? Como que a gente pode identificar se a gente está atuando nesse mar do vitimismo assim como a Pops fazia no dia a dia dela ali no Chaves? A gente acha que é tão fácil de identificar, né? É difícil a gente se conformar. Mas, nos piores problemas, principalmente, a gente tem uma postura que é essa aonde a gente busca o mais fácil, que é eu não sou o problema, o outro é o problema. Então, quando dá alguma coisa errada, eu preciso me livrar daquela culpa ou daquele peso, ou principalmente, eu acho que acontece muito, né, pessoal? É aquela questão, quando eu me dou conta que eu faço parte do problema eu me dou conta que eu tenho que mudar alguma coisa eu me dou conta que eu tenho que me mexer, eu me dou conta que eu preciso ir em direção à solução. Isso dá trabalho, isso é difícil. Então, é muito mais fácil quando eu vejo que o outro é o problema e aí eu me coloco no lugar da vítima, o que é mais confortável mas distancia a gente demais do que a gente mais quer, que é a solução, né? Ótimo, ótimo, Carol. O Bruno, até a gente estava conversando um pouco antes do nosso bate-papo aqui, né, Bruno? Que você comentou que tem alguns fundamentos de alguns grandes estudiosos da psicologia humana, né, que traz um pouco desse motivo, né, desse porquê que muitas pessoas acabam buscando esse tal desse vitimismo, né? Você pode compartilhar com o pessoal do que é exatamente, de onde surge esse tipo de comportamento? Sim, é, tem bastante... Lógico que é sempre uma interpretação, mas se você pegar mesmo o Rogers ou algum filósofo, por exemplo, o Buber, ele fala bastante dessa relação entre quando a gente terceiriza essa culpa e quando a gente consegue assumir. Tem muito da nossa própria maturidade emocional até mesmo pra gente conseguir assumir isso, né? Então, quando a gente precisa assumir que aquela coisa que está acontecendo que não é agradável tem parte nossa naquilo, muitas vezes a gente vai acabar negando isso, porque é muito pesado a gente assumir que a gente é responsável por aquilo e só cabe a gente mudar. E aí, então, até a gente estava conversando, né, dessa relação do accountability com um compromisso com a realidade, ou seja, o quanto que eu estou comprometido em saber realmente qual é o impacto que aquilo gera na minha vida, quais são os problemas que aquilo está afetando e, principalmente, o que eu posso fazer para mudar aquilo, né? Então, é um pouco disso, né? O quanto que a gente está realmente aberto para analisar os fatos da forma como acontece e, principalmente, o que a gente pode fazer e não os outros para mudar aquela situação. Perfeito, Bruno. E tem um ponto, né, que você falou, né, o tal do accountability, né? Esse palavrão aí que muitas pessoas, até possivelmente, que estão nos ouvindo aqui, não conhecem, nunca ouviram falar ou até mesmo tem uma certa curiosidade em saber, né, o que é esse tal desse accountability, né? Esse termo que em inglês, quando a gente busca ali uma tradução, não existe, né, uma palavra que a gente fala assim, olha, isso em português é accountability, né? Acho que é uma série de comportamentos, né, atitudes, né, Carol, que condiz ali com accountability, né? O que a gente pode falar que tem essa conexão com esse accountability, Carol? O que você vê ali que gera essa fuga desse vitimismo e esse comportamento de accountability? Como que a gente pode identificar isso no nosso dia a dia? Eu acho que, principalmente, quando a gente leva isso para as turmas, né, quando a gente dá esse conteúdo, eu acho que todos os nossos conteúdos têm bastante esse fio condutor que é como é que eu me aproprio da situação, como é que eu tenho esse papel de protagonista para resolver o problema, né, seja ele pessoal ou profissional. E eu acho que uma coisa que aparece muito, e vale a pena a gente começar a desmistificar, é que a primeira coisa que a gente pensa é mas o outro está errado, por que eu vou me mexer? Eu acho que essa coisa do quem está certo e está errado é um dos maiores, é uma das maiores pedras no meio do caminho, né? E isso a gente fala muito, mas não se trata de estar certo e errado, se trata de parar e perguntar. Tá, legal, então vamos supor que o outro está errado. E aí? Você vai ficar com o problema na tua mão ou você vai se perguntar como é que eu posso fazer parte da solução? Eu acho que é muito parecido com a situação do cruzamento, né? Quando a gente está na rua, quem dirige, né? A gente geralmente para no cruzamento. Se eu fosse sempre na questão de não, mas eu estou na mão certa, o resto que se vire, você pode acabar batendo o carro, você pode até acabar perdendo a vida, né? Então, aquela nossa percepção de eu estou certo, eu estou errado, mesmo quando está correta, mesmo quando a mão é minha, eu paro, porque eu não quero ter um impacto muito negativo. Ou seja, eu não quero um grande problema, né? E a primeira coisa que todo mundo fala é não, mas eu não vou, porque eu posso estar errado. E essa eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa. Ninguém se faz de vítima acreditando que está errado. A gente acha que a gente está certo, né? Então, eu acho que a mente prega essas peças. Se eu estou certo, eu não vou fazer nada. Mas não se trata de estar certo e errado. A gente se aproxima do Accountability quando a gente fala beleza, aqui não vai importar quem está certo e quem está errado. o que eu posso fazer para fazer parte da solução aqui, né? Excelente. Você começou a comentar essa, né? Ninguém faz algo pensando em ser vítima, né? Eu fiquei imaginando, imagina a gente acordando de manhã, né? Levantando da cama, lavando o rosto e falar nossa, deixa eu ver quantas vezes eu vou ser vítima hoje, né? Acho que hoje eu vou ser vítima na hora do almoço, depois do café. Acho que é algo que é natural. Essa posição de vitimismo muitas vezes surge de maneira natural, né? São muitas vezes alguns gatilhos, algumas ações ou até alguma fuga, né? Que as pessoas tomam, que elas fogem desse Accountability, desse empoderamento, dessa responsabilidade que o Accountability traz, né? Para gatilhos, né? Que muitas vezes a gente acaba nem percebendo o que acontece no nosso dia a dia, né? É muito mais comum o que a gente pensa, né? Eu acho que uma outra pegadinha aí é a gente pensar que o vitimismo é coisa de gente frágil, fraca. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Várias vezes ao dia, até, né? Primeira coisa é a gente reconhecer. Isso é parte do meu automático. É porque, é como o Bruno falou, é uma dor difícil quando eu me dou conta que eu sou parte do problema, que eu tenho a responsabilidade de mudar ou de fazer alguma coisa. Então, o meu automático é esse, né? Assim como quando eu aproximo a mão de uma chaleira quente, eu afasto. É impulso, né? Eu acho que a escolha vem quando a gente para, respira, pensa. E eu acho que é difícil isso ser o primeiro movimento. A maior parte das vezes, o primeiro movimento é a gente se afastar e falar não, 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 comigo não está. Mas cabe a cada um quando vê o impacto que isso tem. Porque, é como você disse, ninguém acorda pensando ah, hoje eu vou fazer papel de vítima, hoje eu vou me afastar dos meus problemas. Mas todo mundo quer ir dormir com aquela sensação de pô, hoje o dia foi produtivo. Hoje eu consegui me aproximar ou superar metas. hoje eu consegui ter boas conversas, bons relacionamentos. E aí eu vou dormir bem, vou dormir calmo, feliz, que nem um bebê, né? Então, no final do dia, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer essa sensação de dever cumprido e bons relacionamentos. É isso que faz a gente dormir bem e acordar feliz no dia seguinte, né? Então, eu acho que o mais louco disso é isso não é o que a gente quer, mas é o que a gente faz, né? Eu quero resolver problemas, eu quero ser produtivo. Mas eu acabo me afastando dos problemas e multiplicando eles no final do dia, né? Muito bom, Carol. E até indo muito nessa linha, né? Que tipo de problema, Brunão, você vê que esse vitimismo ele pode gerar nas nossas relações, né? Como você que está nos ouvindo aqui, possivelmente já deva ter escutado nos outros episódios, nós, dentro da Lumen, nós trabalhamos quatro faixas de atuação que a gente fala muito de propósito e autoconhecimento. Falamos ali de liderança, de efetividade e comunicação. E alguns comportamentos do vitimismo podem impactar diretamente todas essas nossas faixas de atuação, né? Todos os nossos eixos ali conectados ao nosso propósito, conectados aos nossos resultados, aquilo que a gente quer construir dentro desse nosso processo de vida pessoal e profissional. E como que você conecta, Bruno, esses comportamentos? Que tipos de comportamentos a gente pode identificar? Pensando ali, tanto no resultado como as coisas estão indo, putz, está tudo mal. Ou também quando as coisas estão indo bem e mesmo assim eu tenho alguns comportamentos conectados a esse vitimismo. Sim. É, eu acho que até voltando um pouco, né? Quando a gente começa a pensar no vitimismo e de tudo que a gente veio conversando até agora, não é algo que a gente faz por livre e espontânea vontade. A gente não quer fazer. E isso acaba gerando um grande impacto em todas as frentes que a gente vai atuar, tanto vida profissional quanto pessoal. Exatamente porque quando eu faço esse movimento de pegar algo que, independente de quem está certo ou errado, mas eu me isento daquilo que eu preciso fazer, eu começo exatamente a colocar toda a força de mudança no outro. Ou seja, já que o outro é culpado, o outro que resolva. E eu estou aqui esperando ele mudar, né? Com a esperança de que um dia ele faça essa mudança que talvez eu possa fazer ou talvez de alguma outra forma eu possa atuar. Então, quando você vai conectar isso com o propósito, por exemplo, muito do que você quer fazer, você vai atrelar ao outro. Então, assim, pô, eu gostaria de atingir isso, isso seria muito grande para mim, isso seria uma meta muito grande para mim atingir. Só que se o outro não faz, seja meu marido, seja minha esposa, seja meus filhos, seja meu chefe, meus pares, se eles não fizerem isso, eu não posso. Então, como que eu vou atingir esse propósito? Isso é a mesma coisa com a comunicação. Eu tento fazer essa comunicação, eu tento sair da minha zona de conforto, mas o outro não quer me ouvir. Então, como que eu posso, o que eu posso fazer para mudar? Nada. E a mesma coisa para a liderança também, né? Muitas vezes, a gente tem uma equipe e acha que o problema é a equipe, né? Pô, eu iria muito mais longe, eu conseguiria atingir meus objetivos, mas essa equipe não dá para trabalhar. Então, o que eu posso fazer, não é mesmo? Eu tenho que, no máximo, eu preciso trocar a equipe para conseguir algum objetivo, atingir esses resultados. Então, essa terceirização dos resultados que eu tenho que atingir, ele acaba impactando em tudo na minha vida, porque eu sempre vou estar dependendo do outro, eu sempre vou estar dependendo que o outro faça algum movimento para que aí sim eu possa atingir os objetivos que eu tenho. Então, esse é o grande problema, independente de quem está certo ou errado. Acho que essa é a parte mais importante do accountability como um todo. E concordo contigo, Bruno, e até bem interessante compartilhando com vocês, eu, em um dos bate-papos que eu fiz ali com vários treinados nossos da Lumen Academy, uma pessoa, uma vez, estava conversando comigo sobre uma promoção que ela tinha passado e ela tinha ali uma nova equipe, um novo papel ali para desempenhar e ela estava passando muita dificuldade, estava passando alguns perrengues ali de gestão e foi bem interessante quando a gente começou a conversar, ela falando um pouco do que ela estava fazendo e ela soltou a seguinte frase, fala, poxa, se a minha equipe fosse a outra, com certeza eu estaria muito melhor o resultado, o problema é essa equipe que eu estou tendo agora, a equipe é muito imatura, ainda muito fraca, precisa melhorar muito, né? E até conectando, né, com o nosso tema de hoje, né, que a frase que a Pops trazia, né, falava, poxa, conta tudo para sua mãe, Kiko. Muitas vezes, quando a gente está nessa posição de vítima, a primeira coisa que a gente faz é querer contar tudo para alguém, não é mesmo? A gente chega lá, fala, ah, eu vou chegar para o meu chefe e fala, chefe, aqui, ó, não dá para ter esse time que eu tenho, não, esse time é muito ruim, né? Ou o pessoal é muito fraco, vamos mudar todo mundo, ou a gente chega e reclama de tempo, fala, não tenho tempo, igual a gente tratou no nosso último bate-papo que foi da qualidade do sim, né, eu tenho que falar sim para tudo, e ali a gente entra nesse papel tops, né, a gente assume o personagem e começa lá a querer contar tudo para todo mundo na situação de que quero tirar essa responsabilidade, minha culpa não é minha, a culpa é do outro, né? Então, automaticamente, isso me afasta ou me aproxima do resultado, Carol? O que, como que a gente pode, a pessoa que está nos ouvindo identificar, quando a gente faz isso, a gente fica mais próximo do resultado ou mais distante? Afinal de contas, eu estou desabafando para alguém, né? Alguém vai trazer a solução do problema para mim, né? Eu acho que isso também, depois que eu me coloco no papel da vítima, né, eu não sou o problema, eu quero ter certeza disso, então eu preciso legitimar, aí eu vou buscando os meus aliados, né? Eu vou lá, conto a história, mas é claro que não é uma realidade, uma percepção, já manchada pela minha necessidade de não ter culpa da história e compartilho com alguém. Aí a pessoa vai lá e fala, nossa, verdade, fulano, uma preguiça só, não faz nada, não sei nem como você dá conta dessa equipe, você, inclusive, parece ter um resultado maravilhoso, perto do que você fala que você tem como recurso, Você é muito boa para... Você é muito boa, olha, então assim, aí nessa hora... Você é que não merece, né, Carol? É, aí nessa hora você se abraça, né, e falar, você é tão boa, parabéns, você realmente tenta, né, e você fala, mas eu tento, olha, eu tento desenvolver e tal, e não vai, então, você consegue legitimar aquilo, fala a palavra do outro, e aí sim, você tem certeza que você não tem o que fazer, que tudo que você pode, você já está fazendo. O problema disso, é que eu acho que tem uma frase aí que o Bruno usou, que eu gosto, que é que você não se apropria da realidade, né, porque, de novo, ah, mas isso pode ser uma realidade? Você até pode falar, não, Carol, eu tenho certeza, olha, eu tenho três pessoas na minha equipe, e eu coloquei lá um relógio no computador deles, e eu sei que eles trabalham só uma hora por dia. tá, e aí? O que você vai fazer? Né? De novo, volta para essa coisa de se apropriar da realidade, a primeira coisa é aceitar a realidade. Quando eu aceito que é isso, é isso que está acontecendo, eu não fico apegado ao que eu gostaria que fosse, eu tenho a visão clara do que de fato é, e dentro dali, sim, eu consigo me aproximar da mudança para ir em direção à realidade que eu quero, né? Mas eu gosto muito dessa frase, quando eu tenho accountability, eu me aproprio da realidade, não é do desejo, não é da realidade para eu chegar onde eu desejo, né? Excelente, até tem uma frase que contém dentro do livro o princípio de Oz, que fala muito sobre esse tema de accountability, né? Que ele traz que para o princípio de Oz, o accountability, ele é uma escolha pessoal para a pessoa se elevar acima das circunstâncias, né? E quando a gente pega muito essa questão do vitimismo, nós temos a escolha, né? De falar, pô, ou eu vou ficar culpando todo mundo, ou como dizem, né? O que a gente foca expande, né? Ou eu vou ficar focando no problema para que ele fique ainda maior, porque eu não tenho culpa disso, meu problema não sou eu, né? É o Bruno, é a Carol, é o Wesley, é o mercado, é a economia, a gente coloca esse problema, a gente foca nele e a gente espera que ele se resolva, né? E quando a gente fala desse accountability, a gente olhar e falar, opa, peraí, eu vou ficar aqui focando no problema ou focando na solução, né? Vou assumir ali essa escolha de que, ó, problema focando no problema, eu não vou sair do lugar, né? Então, peraí, deixa aí, deixa eu ver o que eu posso fazer para trazer essa solução, né? E esse caminho para poder sair dessa enrascada que o vitimismo nos coloca, né? Sim, e eu acho também que essa questão do reclamar, eu acho que é algo que a gente precisa realmente prestar atenção, porque ele é o grande sintoma de quando isso acontece. Quando eu começo a reclamar e eu começo a perceber que essa reclamação é recorrente, primeiro, a gente tem que entender que reclamar é normal, a gente sempre vai fazer isso, mas é importante a gente entender que quando a gente reclama demais, algo aí tem para mim que eu preciso perceber e eu não estou percebendo provavelmente. E entra tudo isso que a gente vem falando. Tudo bem reclamar, a gente, na Lume a gente brinca, cinco minutinhos abaixo da linha, beleza, bota para fora, desabafa e tudo mais, mas e depois disso? O que tem para mim nisso? O que eu posso tirar disso? O que eu posso fazer com a realidade que eu tenho? Então tem muito essa coisa de você enfrentar a realidade independente de como ela esteja. Porque se a gente, de novo, fica focando muito no que o outro fez ou deixou de fazer, a gente vai estar sempre terceirizando o nosso futuro, o nosso destino para o outro. E aí, é só esperar. Aí o controle está na mão da outra pessoa, não na nossa mão. Quando a gente não assume esse protagonismo, a gente está focando em algo que é importante para as outras pessoas ou até mesmo fazendo coisas que não vão nos levar aonde a gente quer chegar. Aí o nosso propósito, vai para o beleléu. se você que está nos escutando, você começa a pensar e fala, olha, ultimamente eu acho que o problema está com os outros. Eu deixo ali um sinal de alerta, viu? Porque possivelmente você não está indo em direção daquilo que você quer para você. Pode até ter muita vontade, mas a ação não vai te levar para onde você quer chegar. uma ação que eu acho que de novo é uma casca de banana, né, gente? É, ah, então eu vou mudar o outro. Pronto. Fácil, né? Ah, eu vou conversar com o outro para ele entender o que eu preciso. Ele não entendeu ainda o que eu preciso, então eu vou conversar com ele. É claro que às vezes, sim, o feedback é necessário e aquilo, de fato, causa mudança. Porque às vezes a gente reclama e reclama só para si mesmo ou para o coleguinha do lado, não reclama leva uma conversa transparente e sincera sobre um feedback para o outro que pode, sim, fazer aquela situação mudar, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência, assim, está em mim. O que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso mudar na minha atitude para mudar essa situação antes de querer mudar o outro? Antes de partir para o ah, então eu vou dar um feedback? Ah, então eu vou reclamar para o outro para ver o que ele pode fazer de diferente, né? A primeira pergunta sempre tem que ser o que eu posso fazer diferente. A gente estava tendo uma conversa essa semana, né, Nelson? O que a Glaucia falou. Ah, para mim é assim, não reclama, ou sai ou muda, né? Perfeito. Ou você faz parte da mudança e aí bota a cabecinha para pensar o que você pode fazer diferente ou sai. Porque, de fato, às vezes as situações, as relações, o que for, né? Às vezes cabe uma saída, né? Ok, então eu não faço mais parte disso, não quero mais isso. Tudo bem. Mas ficar nisso e ficar reclamando, acho que é muito parecido. Todo mundo já teve aquele amigo que está numa relação que vive brigando, né? Vive se desentendendo ou não está feliz e está sempre vindo reclamar para você. Ah, mas fulano fez aquilo, fulano fez isso. E se você é muito próximo, né? Dependendo da pessoa, você fala, ah, então termina, mas que inferno, né? Ninguém aguenta mais isso, né? Mas a pessoa fica lá porque ela parece que não quer mudar, né? Não quer sair da relação, não sabe o que fazer diferente e aí o reclamar vira o lugar mais confortável, né? Sem dúvida. E sabe uma coisa que eu tenho percebido muito com relação a esse vitimismo? Ele está muito conectado com a falta da comunicação, clara, é claro, né? Porque a gente muitas vezes entra nessa vertente que nós vamos criando expectativas. Eu crio expectativas sobre alguma determinada situação. Ah, eu quero, nossa, eu tenho a expectativa que a Carol e o Bruno cheguem aqui e, nossa, tem uma conversa maravilhosa comigo, só que eu nunca compartilho isso com vocês, né? Daí chega aqui, vocês não falam do jeito que eu queria que falasse e automaticamente falo para o Wesley e falo, poxa, você viu lá, cara? Nossa, aqui a Carol, o Bruno nem conversou, nem trocou, né? Nossa, que coisa chata isso, né? A diferença de se ter essa expectativa e de se estabelecer uma expectativa, né? De chegar e falar, olha, Carol, nossa, Bruno, olha, eu tinha pensado em fazer assim, vamos para esse caminho, vamos partir para esse lado, que muitas vezes nos leva a esse vitimismo, né? Eu fico pressupondo que a pessoa vai saber o que fazer, vai saber que caminho eu trilhar, como fazer aquilo e automaticamente eu fico lá. Nossa, nem fizeram o que eu queria que fizesse, né? Caramba, né? E fico ali nesse tal desse vitimismo que nos suga para o jogo da culpa, né? Sim, e é interessante isso que você falou que me vem na cabeça também, de novo, né? Aquela relação, aquele compromisso com a realidade. porque se a gente vive muito nesse ideal, só que tem medo de enfrentar a realidade e colocar isso na prática, a gente sempre vai ficar buscando atingir esse ideal que nunca chega, que nunca existe. E aquele ideal fica só na nossa cabeça e a gente não troca com ninguém e aí a gente está sempre reclamando. Então, por isso que o accountability nesse sentido ele é muito importante porque ele vai estar sempre assim, tá, isso é o que eu tenho na minha cabeça, mas como que isso se aplica à prática? O que tem para mim na prática? Como que eu vou fazer? Chegar lá, né? Realizar esse ideal que eu tenho na minha cabeça, com certeza fazendo os ajustes que eu vou precisar fazer no caminho, com as pessoas e é por isso também que a comunicação é essencial nessa parte. Comunicação muitas vezes até comigo, né? De novo, o que tem nisso tudo para mim, né? É por isso que eu acho que se a coisa da comunicação, conectando aí com o que vocês dois falaram, precisa de um pedido claro, não é uma reclamação, eu acho que o prévio sempre funciona melhor do que o depois, mas assim, é um pedido claro, é quase uma piada que eu posso chegar a um restaurante e falar eu odeio refrigerante, eu não gosto de suco, acho vinho terrível, e aí o garçom vai falando e aí, o que você quer? O que você quer beber? Eu quero água, eu quero água, ah, então tá, eu posso fazer água. A gente, às vezes, fica muito nessa coisa do, na comunicação, né? Ela é muito truncada, né? A gente sabe falar, eu não gosto disso, aquele fulano fez, tá bom, então seja claro, o que você quer, o que você precisa, né? A gente realmente não é bom nisso. E aí, a gente não comunica, as coisas não acontecem como a gente tinha imaginado, e aí, em vez da gente ir para o campo da comunicação, a gente de novo volta para o cobertor quentinho da reclamação, né? Perfeito, Carol. E até para poder ajudar, vocês que estão aqui nos ouvindo e participando desse podcast junto com a gente, nós da Lumen Academy preparamos um material, um presente para vocês poderem sair, muitas vezes, desse vitimismo, desse cobertor quentinho, como a Carol colocou, né? E no link aqui da descrição desse nosso podcast, você terá acesso a três passos para assumir o accountability, que é uma ferramenta que nós preparamos exatamente pensando em você que está aí querendo assumir esse protagonismo, assumir essa autorresponsabilidade e fugir desse jogo da culpa, desse vitimismo aí que está te sabotando, meu amigo. Então, não deixe, não fique de fora ali, clica no link, faça lá o download desse material que vai te ajudar a construir um plano de ação. Plano de ação esse para você focar, poxa, qual que é o resultado que eu estou querendo entregar? Qual que é o gueto que eu tenho hoje? Puts, está ruim, o negócio está faltando tanto para entregar. Então, os passos do accountability, que nós chamamos dentro dos passos de accountability a ferramenta pare. Então, lembre-se lá quando você estiver jogando ali esse vitimismo para valer, lembre-se do pare, pare de ser vítima e assuma o accountability e lá você irá aprender pelos passos. Perceba, aproprie-se, resolva e execute como montar o seu plano de ação para poder assumir esse protagonismo, assumir esse leme e ir em direção ao resultado que você tanto quer dentro da sua jornada. E para a gente poder fechar esse nosso bate-papo aqui, que tem assunto para caramba para a gente falar, mas a gente vai compartilhando com todos vocês à medida que os próximos episódios forem ao ar, qual o recado que você poderia compartilhar, frase, ação, Carol e Bruno, para as pessoas que estão nos ouvindo poderem sair desse vitimismo e assumir esse accountability no dia a dia deles. Que recado que vocês poderiam deixar? Carol, pode começar. Olha, eu vou dar um recado de uma coisa que funciona para mim, tá, gente? Porque é muito fácil falar, na prática é difícil mesmo. Então, eu sempre uso as bandeirinhas vermelhas porque eu acho que quando a gente está nesse lugar do vitimismo, a gente perde contato com a torre, né? Então, eu brinco que um dos sintomas para mim é quando eu tenho certeza que eu estou certa. Quando eu tenho certeza que eu estou certa, eu já passo, opa, talvez eu esteja aqui tentando colocar a culpa de alguma coisa no outro e eu não quero fazer parte da solução. Então, eu falo, eu estou certa, o outro está errado, pronto, acabou, não tenho o que fazer, né? Ou, às vezes, o afastamento é o único remédio para a história e não é. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente. Sempre tem. Só que quando a gente tem certeza que a gente está certa, a gente está lá buscando culpa em vez de buscar a solução. Então, uma dica que eu dou é uma coisa que funciona para mim. toda vez que eu passo por esse sentimento, eu respiro fundo e, ou eu ter que ser acalma, ou aqui, vamos lá. Mas sempre funciona, sempre recompensa a gente tomar as rédeas da situação. Muito bom, Carol. E você, Brunão, o que você pode compartilhar para o pessoal? Achei sensacional e é bem isso mesmo. O principal ponto é, primeiro, não desistir da gente mesmo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente busca uma atitude acalcula, porque, obviamente, nem sempre vai ser fácil assumir que a gente pode fazer alguma coisa de diferente. Então, a primeira coisa, fez, não deu certo, não passe a culpar o outro, ou se culpar, ou a culpar a situação e tudo mais. De novo, faça a pergunta, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer de diferente? O que eu já tentei? Busque até a humildade de conversar com os outros, exponha a situação, mas realmente com a intenção de aprender e vá se conhecendo. Eu acho que a Contability, todo esse processo de enfrentar a realidade, ter esse compromisso com a realidade, é muito importante para o nosso próprio crescimento, porque ele vai abrindo algumas portas que a gente não tinha, algumas salas dentro da gente que a gente nunca tinha visto. Então, não desista, continue sempre se fazendo a pergunta, e eu com isso. Excelente, Brunão. Então, fica aqui o convite para vocês de acessarem o link, acessar o material e colocar em prática esse seu plano de ação de protagonismo, de sair ali dessa posição de vítima e assumir o protagonismo das suas ações, esse accountability das suas ações. Então, mais uma vez, meu, muito obrigado pela participação, Carol, Bruno, muito bom poder estar aqui batendo esse papo sobre vitimismo com vocês. E vocês que estão nos ouvindo, saiam do papel de pops, saiam ali do papel de vítima e assumam esse accountability e contem com a Lumen Academy para te ajudar nessa jornada. Então, fica o convite, baixe o material, sigam a Lumen ali nas redes sociais, arroba Lumen Academy lá no Instagram. Nos vemos no próximo episódio, sucesso para todo mundo e até mais, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.